E o PT foi derrotado? Mentira! A grande mídia insiste com essa lenda urbana, ou seria fake news mesmo? Se o problema é informação, vamos aos fatos. Ah, e aos números. O PT fez 6.971.136 votos, sem contar o segundo turno, mais do que em 2016. O PT é o sexto partido entre os mais votados do país. O PT elegeu 175 prefeitos e 2.609 vereadores. O PT fez o maior número de vereadores em São Paulo e dobrou a bancada no Rio de Janeiro. O PT foi a legenda que mais elegeu jovens, mulheres, negros e pessoas LGBT em todo o país. Ah, e disputa a eleição em 15 grandes cidades no segundo turno. Difícil de entender? Não é não. Se alguma coisa acabou por aí, foi o compromisso com a verdade. O PT tá mais forte do que nunca.